Ficou puro, velho! Dá balanço. Não, não, vamos aqui, ó. Caramba, meu chanel. E ficou mó bala, velho. Dá pra pular pela janela? Aqui, ó. Porra. Get down now! Police, drop your weapon. Get down now! Peraí, cadê a Taser? Puta, que pariu, não é que eu peguei o Taser, mano? Mas dá pra entrar por aqui também. Dá pra entrar por aí, né? Melhor, né? Relice policial, pega no meu... Au! Au! Aí, mata ele! Eu trouxe, eu trouxe, eu trouxe, eu trouxe. Graças a Deus. Calma, calma, calma. Pode ter alguém ali. Não tem. Não, não, não. Boa. Tá de boa, tá de boa. Ai, eu quase, quase morri. Quase morri, quase morri. Tá, pera, pera, pera. Quase, quase, quase. Calma, calma, calma. A gente precisa de bomba aqui. Tá, você tá com bomba? Eu tô. Ih, caralho. Bate nele, bate nele. Calma, moço, calma, moço, calma. Calma, toma um soco, soco. Ai. Calma, calma. Fica, calma. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Pronto. Boa. Puta que pariu, tô cego. Vai matar ele. Pronto, foi, foi. Você olhou bem na hora, é foda também. Foi bem na frestinha, velho. Ih, ele pegou a arma. Nossa, ele virou, ele... Ele virou, ele virou, ele tava apontando pra mim, ele virou atirando, matou o CE. Nossa. Nossa. Mas até eu fiquei. Caralho. Nossa. Tomou, tomou, papu. Tomou. Você não viu, você não viu. Calma, 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 ó. Foi, 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 foi. Você vai pegar de novo. Pega ele, pega ele, pega ele. Você deu um socão nela. É só pra ficar esperta, mano. Nossa, mas mata, mata, mata. Pelo amor de Deus. Foi o outro. Pegou o outro sem querer aqui. Calma, calma, calma. Ops. Não, ele nem tava aqui, ele abriu, ele abriu. Nossa, ele lavou a arma, cara. Tá, tá, é isso, mano. Os melhores policiais. Nossa, aí você foi na cagada, tá? Pera, você morreu, Phelps? Deixa eu ver esse cara. Foi, foi isso. Foi isso que aconteceu comigo, mano. É só um tirão. Vou passar por aqui. Ah, dá. É... Pera aí. Ah, não dá pra abrir aqui agora. Ela é atária as portas. Parada aí, parada aí, vagabundo. Ó, dá pra fazer isso aqui, ó. Quer ver, ó. Parada aí, parada aí, vagabundo. Parada aí, parada aí, vagabundo. Até aí, vai. Agora vai, mano. Agora vai, agora vai. Segura, segura. Corre, confere. Confere Eu vi você errando esse tiro Não, agora é porque a gente tá indo muito no foda-se Por que? Ah, cacetalos Cacetolas Foi só um, pera, pera Fiquei com o ferro-ferro Aí, ó Uh, 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 uh Já tomou Uh, uh, da sua sauda pra pô Calma, calma Nossa, velho Mano, eu abri a porta O cara com uma dor Foda-se Eu errei um tiro Foi meio triste Você morreu? Não Eu errei um tiro também Ah, eu matei o cara Eu matei todo mundo E todo mundo morreu Nossa, vai que o cara Como que ele sabe? Como que ele sabia que eu tava atrás da porta? Eu tava esperando ele vir Eu vou explodir essa cozinha Eu vou explodir Eu vou Ah, mano Ele sabia que eu tava atrás da porta Boa Corre Calma Calma, não entra, não entra, não entra Boa O homem O homem O homem vai vir O homem dá 12 Quer que eu taca o granada? Taca aí Não, não mata ele Tô bravo, cara Polícia tá bravo, ó Mano Mano, era a mesma skin Era a mesma skin Civil Sim Era a mesma skin do civil Mas tava com a arma e matou em nós Que que é isso? Eu fiquei ali Não, são dois civils Não, não era não, mano A gente civil mesmo As tia, é, as tia tava maquinada Não Morreu? Não Nossa, galera aí, a galera Nossa, foi tudo, mano Foi todo mundo, foi todo mundo Nossa, foi três Nossa 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 Boa Taserzinho Tem alguém aí? Não? Não, não, não Não dá pra abrir Quer que eu abro? Abre aqui, abre aqui Boa Aí, ó Nossa, eu tô sem Tem, sem vida Ah, dá pra fazer isso aqui, ó Ó, ó, ó Calma que dá pra passar por aqui Ó, continua quebrando Aí você vira um lugar pra passar mesmo Calma Ninguém Aí, então Ó, tem uma granada, taca uma granada Tá, vou abrir Vai Vai, vai, vai Ixi Boa, boa Nossa Prende, 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 prende Falta um ainda Tem mais um aí, ó, no banheiro Calma, 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 calma Calma, calma, calma Você tem, você tem granada, alguma coisa assim? Eu tenho, mas é muito estreito Fica com o Taser na mão Peraí, 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 peraí Tô, tô, tô aqui Vou abrir Vai Vai Ah, é civil Nós dois errou Aê, moleque Boa Boa, boa Boa, boa Boa demais Nossa, velho Dois, dois errou Se fosse um cara com a arma, adianta Já era Já era Já era tudo, mano De primeira De primeira Fácil Ah Ah Foi bom esse aqui Ah Ah Ei Aham, aham Oh my god Ih Parado aí Lenny, o que você tá fazendo aqui? Você, você, você Tentando sobreviver Esses desgraçados estão me perseguindo há dias Eu pensei que podia me esconder nessa lanchonete Porque eu conheço o dono, mamas E eles me acharam um estante Espere um segundo Você conhece esse cara, Rick? Pode-se dizer que ele é meus olhos de ouvido nas ruas Nos conhecemos há muito, muito tempo Mesmo estando em lados diferentes Eu confio nele, ele confia em mim E isso é tudo Por que você não simplesmente entra pra polícia? Garoto, a polícia e eu normalmente não nos damos muito bem É É Eu consigo entender a razão Aqui é a central, campe... Vai, você quer ver melhor Ah Temos uma razão ocorrendo nos Centro Médico Morgan Todas as unidades estão montando Centro Médico Morgan Não foi desse hospital que internaram os Sentence Tennis Você sabe Aquele cara dos filmes Aquele cara dos filmes Merda 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 Lenny, não saia daí até os reforços chegarem Não se preocupe, eu vou te safar dessa Nossa Vamos indo John Eu to com o maior pressentimento sobre tudo isso Ai caramba Granada de fumar? E aí ó, boa Chamando todas as unidades do veículo Chamando todas as unidades do veículo Assalto armado ao Centro Médico Morgan Vários homens estando dentro do prédio Ainda não se sabe o total de suspeitos e eventos Então fiquem alertas Vamos ver aqui ó, granada Granada de fumaça Cortina de fumaça criada por essa granada Facilita a movimentação encoberta Desorienta qualquer suspeito que estiver dentro de sua área Eu quero Tá, vou querer esse aqui O Teys é muito bom, gostei pra caralho Bombinha né Eu vou levar a gaso Tá, e eu vou levar O Boroscópio Boa Boa Aeroscópio O hospital mano, assalto no hospital é foda Central, estamos a caminho do Centro Médico Morgan Há algo que a gente precisa saber antes de chegar lá Câmbio Entendido John Vários efeitos entre o prédio Os suspeitos estão fortemente informados Há um com muita cautela Vocês estão entendendo? Tem um relato de que há um dispositivo O que é que faz? A O que é que... O que é que tem? Pega! 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 Tô escondido! Calma, eu te salvo! Calma, calma, calma. Agora vai, agora vai. Não! Vai soca... Soca ele! Ele falou código. Puta, eu não ouvi. A gente tem três... Quatro minutos. Quatro minutos, quatro minutos. Porra! Qual que é o código? Calma, calma, calma. Precisa do código. Então, vamos com... Sessenta zero três. Sessenta zero três. Bele. Sessenta zero três. 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 Nada, nada. Soca ele! Sessenta zero três. Sessenta zero três. Eu vou atirar, eu vou atirar. É tiro e aviso. Ela tinha uma pistola, tava armada. Ah, não, no corredor, mano. Tá, calma, calma. Boa. Ih, ele falou, mas já falou pouco. Ah, mano, eu não vi direito, mas a gente pega depois. 3,60, consegui ver. Conseguiu? Uhum. Tem um homem, tem um homem. Tinha um homem ali, mano. Tinha um homem ali, ó. 40... 49,2. Ih, caralho. Ih, caralho. Ih, ele chegou, deu um tiro e saiu correndo. Não sei de onde ele veio. 43,49. 43,49, verdade. Era. Era daquela vez. Ah, mano, você me socou, socou em mim, mano. 28,18. Nossa, mas é isso? Shhh. 46,88. Puta que pariu! Pula! Que foi? Que foi? Nada, nada. Tá tudo certo. Ela tinha uma arma. Ela tinha uma arma. Leveu uma alanhada, velho. Eu levei uma cora... Que isso? O que aconteceu? 10,49. 10,49. Não vou abrir o jogo, seu porco fadado. Fadado, quer dizer... 10,49. 10,49. Tá perdendo tempo. Vê se tem mais alguém. Tem alguém na cozinha aqui, ó. Não tem. Cuidado, cuidado! Já era. Isso rapinho! Nossa! 10,49. 10,49, Rob. Cuidado, cuidado. Ele no corredor deve ter. Não, tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo! Não! Boa! Peguei, peguei, peguei! Nossa! Olha a litinha! Calma! Quer que eu taca o... Granada? Vou jogar! Vou jogar! Já era! Meu Deus! Pronto! Foi, 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 foi! Tinha mais alguém aqui? Puta merda, tá bom! Foda-se, foda-se, foda-se! Nada de bomba, né? A gente não achou a bomba até agora. Puta que pariu, não vai achar nunca! Mano, a moça que era refém puxou uma arma! Ela puxou uma arma! Essa aí mesmo! Essa aí mesmo! Não! Ai! Ele apareceu de trás! É 78-61! Sabia que é o 61! É, ele tá... Ele tá envolvido nisso! 78-61! Ah, Mel! Ele apareceu de trás agora! Meu Deus! Polícia! Pegue sua arma! 78-61! Cuidado! Boa! Polícia! Pegue sua arma! Prendi ou não prendi? Acho que prendi! Entendeu? Acho que sim! Não, prendi agora! Não, eu não tinha conseguido! Eu tava apertando sem parar! Nossa! Quanta gente! Matou civil! Porra! Ah, mano! Civil! Não, relaxa! Não morrendo a gente tá bom! Não morrendo a gente tá bom! É o jeito! Polícia que importa! Vamos lá! Abre aqui! Sai da frente, mano! Abre aqui! Abre aqui! 78-61! 78-61! A bomba aqui! Não! Foi só uma, mano! 36-61! Aí ele de novo, mano! Meu Deus! Matei! Tá bom! Isso! Nossa! Nossa! Não deu nem nada! Tomou uma ali! Ele tinha uma pistola! Olha lá! O civil puxou a pistola e arrebentou eu! Mano! O civil! Ele tava de borraça! Não confie! 51-16! É meio ao contrário, mano! É meio ao contrário! Malditos Estados Unidos! Olha lá! O civil com coisa! Não apareceu ninguém aqui! Não! Tem alguém lá no fundo! Ah! Ele tava limpo! Ele tava limpo! Calma aí! Calma aí! Ó! Ó! Nossa, cara! Tem mais alguém lá dentro, né? Tem! Entendi! Tá onde?! Puta que pariu, mano! 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 É muito rápido! Muito do nada, mano! 1466! Mano! É muito difícil! Desculpa aí! Ficou hoje, mano! Tem mais alguma coisa pro disco! Soca aí Boa 1466 Pô, acho que tem cara lá atrás, hein Calma, 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 calma Ó Tô com a granada de retornoamento Boa Ó, aqui, ó, aqui, ó Tem que abrir aqui, ó A bomba Ele tá aí Você quer tirar o Taser? É Vou, vou tacar a bomba Tá Abre aí Meu Deus Não, que porra Tinha outro, caralho 93,54 Acho que é lá no fundo que vai ter Boa Nossa, ele ia dar tiro em você, velho Ele ficou meio confuso Ó, vai ter, vai estar Vai estar no cantinho ali, ó Quer ver, ó, quer ver Calma Virei de costas Boa Boa 93,54 Boa, 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 boa Tá, nessa aqui não tem ninguém Ó, os dois banheiros aqui Tá, vamos ver Ah, tem dois aí Dois, ó Nossa Ó, eu só fazer assim, ó Só fazer assim, ó Taca granada de fumaça aqui Boa Dentro de outro ali Vai que tá com arma E aí, esse aí agora Meu Deus, cuidado Caralhinho, Tais Calma Calma Acho que não pegou Mas daí O meu soco acabou com ele Boa, 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 boa A gente tem dois minutos Vamos de baixo pra cima Aqui, aqui não tem nada? Aí não tem nada Aí não tem nada Mas pode ter a bomba aí, ó Quanto que é? Qual que é a bomba? 93,54 93,54 93,54 Boa Foda-se Foda-se Nossa, tem muito quarto Aqui ainda Calma, calma Vou olhar um pulo Um agora Pra ter um cara aqui Mas ele é civil Mas chega lá e já Soca ele É Agora a gente tem tempo Muita coisa, cara Eu vou, eu vou Vai vendo o outro ali Vixi Quer que eu taca o granada de fumaça Ou atordomamento? Ele tá com a faca Não, mas eu taca Ele tá com a faca Ele tá com a faca Meu Deus Boa Pera, tem segunda andada Não, não, não É só esse, é só esse Senão fodeu Eu vou, eu vou, eu vou Agora o último Só pra, só pra garantir Foi, foi, foi Aí Aí Boa, mano Boa, 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 boa Boa, boa, boa Foi bom, foi bom Foi bom Nossa, vamos Pronto, pronto Já mudou tudo Boa, boa, boa Olhamos Ah, ah, mais Tá maluco Tá maluco É isso É isso Nossa, é um policial de primeira De segunda, terceira, quarta, quinta Não É ele Droga, demoramos muito Merda Espere Rick Você acha que isso tudo foi planejado? Apenas para dar um fim nele? Ainda não sei dizer Mas quer que eu seja sincero? Me parece que sim Tudo limpo, mas Temos uma vítima aqui Kevin Está morto Entendido, central Daríamos um prosseguimento Ô, louco, Gustavo Mandou 20 membros gift aí pro Bapo Ai, cara Valeusíssimo Valeusíssimo, hein, Gustavo Só vamos Ixi Ixi O quê? Aqui está carregando É? É Ué Ué Deu ruim, então? Parece que sim, ó Esque Qual que é o seu mesmo? Vai me citar aqui Qual que é o código? Você tem? Nossa, caiu Pera Tá 54878 Boa Não Agora está conectando Infinito É, vou reabrir o jogo Tem que conectar Quitare, quitare, quitare Aguadinho Online E aí? 5 qual? 5, 4, 3, 2, 1? 5, 4, 2, 8, 7, 8 Aí, foi, 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 foi Mudou a missão, aí Mudou a missão São minhas ciências Foi louco Aqueles desgraçados Sinto muito, rapazes Mas parece que a noite aqui não acabou Recebemos relatos de disparos Do centro de ciências Tironi Um fato curioso Esse centro de ciências Fica no mesmo prédio Utilizado por nossa investigação Fora isso Seja lá Quem esteja fazendo isso Está claro Que ele está tentando Cobrir suas evidências Na noite De ontem Não podemos deixar Que isso aconteça Boa O que a gente liberou? O que foi? Você quase meteu No sol O que? Sol angolano? Uhum A gente liberou alguma coisa? Acho que sim Kit de arrombamento Permite que você destrua a porta Como uma explosão direta Que logo em seguida Atordulará todos As pessoas que estiverem dentro do local Isso aqui é bom demais Bom demais Bom demais Bom demais Pega a sua Então eu vou Acabou de metralhador Sou angolano Sou angolano Angolano Angola Angola? Ah Seria bom né Na real né Seria o que? Um kit de arrombamento É eu peguei Kit de arrombado né Ehi Que que é Ehi calma lá Vai com calma cara Vai com calma cara E vai com calma cara Antes Antes de entrarmos Sao angola O que foi? Só pra que você saiba Eu te Às vezes Enviamos evidências pra cá Pra realizar investigações forenses Tentamos manter o local em sigilo Apenas algumas pessoas sabem Mesmo lá na delegacia Então voltando à sua A questão Eu te Seja lá quem estiver Da cana hospital Está pagando as evidências Ao ataque do estúdio Primrose Eu também Mas você disse que Quase ninguém sabe E trabalhamos com esse laboratório Sei isso é verdade Como eles saberiam onde atacar? Eu não sei Por enquanto Vamos descobrir assim que terminarmos isso aqui Cara que ódio Você errou Puxou 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 Aiii A técnica A técnica A técnica A técnica A técnica Nossa Parou tudo Ah então tem Bota gente cara Bota que pariu Abre o bota Abre essa porra Ali 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 Nossa Calma Vamos aos poucos É então Não sei Não sei Calma Calma Tem um homem aqui Desculpa moço Calma Foi aqui Agora vai Agora vai Já Já está aqui Mãos aos altos Mãos aos altos Cuidado A direita Não Puta puta Né Esse civil do caralho Para Para Nossa ele matou o amigo dele Você viu Não Eles não tem coração Pera Parece até bandido Peraí Ele me viu Calma 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 É isso, é isso, mano Socão, acabou Ó, shh, 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 ali no canto Ali, ó, vai com o cão, vai com o cão, vai lá, vai lá, vai lá Chega e soca Boa Shhh Aqui, ó Não Shhh Boa, boa Calma, 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 eu que tô confuso, porra, pera, pera, pera Papo sério, mano, sem risadinha, jogo mó sério Aqui é o soco, mano Ó, pera, 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 pera Aqui, ó, não, pera, 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 aqui, ó Sai, 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 sai É, atordou Nossa, aqui vai ser bom, hein Você quer que eu use a minha bomba? Usa você agora Não Lá no fundo, lá no fundo Que isso, nem vida aonde? Que isso, filha da mãe Eu nem vida aonde Não corre, não corre Não corre, não corre, não corre Boa Tem que ser que sem correr, sem correr é muito bom, mano Aí ele veio pra mim, calma Calma, calma, relaxa, relaxa Como que ti, ah, é só Ele me ameaçou, ele falou Meu Deus do céu, eu quase morri, velho Eu quase morri, o filho da puta apareceu ali Calma, 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 sem correr, sem correr Tem um cara aqui, tem um cara aqui Vai, vai, vai Boa Aqui também Mesmo se for civil, socão, socão Mas vai estar aí dentro Boa Não, nossa, eu pensei que você ia... Não, 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 não Tirei, tirei Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Bom demais, bom demais É a estratégia, é a estratégia Vai, vai, vai O que é isso, cara? Vai, 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 vai Nossa senhora, que arma que ele tinha A mãe da arma Quer entrar? É que não dá pra dar volta aqui, não, senhor Não, senhor, eu fiquei muito confuso Entra aí Vai onde? Acho que morre Dentro do negócio Aqui dentro? Não faz isso não Nossa Nossa, a gente tava indo calma Ó, tem outro lá, tem outro ali Tem em cima aí, ó Vai com calma, vai com calma Oi Boa Não corre, não corre Tô de boa, tô de boa Desarma, desarma Só apertar aí O negocinho Boa Ninguém, ninguém, ninguém Vai, vai, passa pra trás Vai pra trás Boa Calma, calma Calma, calma Pera, 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 pera Aqui, ó Corre, 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 corre Tem um homem aqui, ó Ele me viu Ah não, mano Caralho, mano Calma, calma, vai dar bom Calma, calma, calma Mais pouquinho Porra Porra, é isso Meteu louco Vai pro chão, irmão Vai pro chão Nada, nada Pô Puta, aí fudeu Peraí, peraí, peraí Estou matando todo mundo Foda, né Noooi Esse cara precisa de muito tiro pra morrer Vamos, vamos Queda Saco, saco Ai, 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 né, mano Ô Mano, a batidência é inimiga da imperfeição, né Tá aqui Ah, já ouviu Já ouviu aqui, assim Arrombado, caralho Matou, velho Eu matei no soco, mano Pera, pera Nossa, tem muitos aqui Calma, calma, calma Pega o lado de trás Pega o lado de trás Boa, 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 boa Vai ter um aí Não Mano, ele pegou no cantinho, mano Ah, não Peraí, peraí Só um tiro, só um tiro É, um tiro de aviso Tiro de aviso Não, mas aí Mas aí, porra Mas aí Aí você viu, né Aí, foda-se, né Pega essa moça aí Porra, moça, por que fica correndo? Que isso? Quem que fez isso comigo? Quem que fez isso comigo? Quem que fez isso comigo? Droga, Ricky Tá dando tudo errado Ó, vou pegar o da direita aqui, ó Boa Vou pegar o outro cara aqui Ah, mano Nossa, eu já tô Calma, ali, ali Boa Peraí, deixa eu olhar se tem alguém aqui Mas tinha mais alguém aqui que eu não vi Ali Ah, nesse lugar Ih, ele tá mirando, ele tá mirando Hum Hum Onde é que ele tá? Eu não tô vendo nenhuma pegadinha dele, não, mano Porque se ele corre, faz uns negocinhos no chão Ele tava no cantinho, meio guardandinho Ele tava no cantinho, velho Isso aí, pega esse comédia, pega esse comédia Comédia, mano, fica correndo Já tomou, já tomou Ele levantou a arma Eita Eita Quote seco, tá ligado Ele aí, peraí, ele aí Fica quieta aí, irmão Fica quieta aí Fica quieta aí, pra prender, pra prender Aí Boa, boa Aham, aham Isso é bom Ah, ainda bem que ele não atirou Ele só saiu correndo Conocente, então Deslaca essa porra de arma Piso molhado, piso molhado Piso molhado Boa Calma, ó Arrombamento Não volta, não volta, não volta Não foi ali em cima ainda, né? Cuidado, mano Foi aí que você tomou só um tirão e acabou Eu falei Cara, cara Eu falei Nossa, velho Nunca mais eu vou aí, velho Nunca mais Ele foi embora Um cara que desceu ali, velho Ele já tá esperto É que eu preciso salvar um refém aqui, mano Boa Boa Ah, mas o cara tava no cantinho Nossa Nossa, eu tomo um monte de soco Nossa, mano Tem que ir na Não, não, não Nossa Não pode gritar Não pode gritar Não pode gritar se tem muitos assim Não, 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 não Tive que atirar Pior que eu atirei na hora que ele atirou, mano Calma, calma, calma Boa Boa, boa Ai Ai, o cara soltou Ai, o cara soltou O cara realmente soltou a arma Boa Vai Diego Nossa O cara já tava mirando em mim Não tinha o que eu fazer ali, ó Não tinha o que fazer ali, ó Talvez fumaça Que missão desgramenta, mano Nossa, essa missão aqui tá... Olha aí! Eu vou morder a canela de quem precisa. Não! Eu vou tentar morder minha testa, mano. Eu vou morder meu cotovelo. Ó, esse cara... Ele já tava aqui, mano. Ó, tem alguém vindo. Tem alguém outro vindo ali. Pronto. Nossa, mas aí o cara tava todo armadurado aqui. Soltou a arma. Não entendi, mano. Tá dando meio certo, mais ou menos. Não vou quebrar aquela janelinha. Não vou. Não vou, mano. Nossa, mano. Pior que calma. Não! Não! Tava tão bom! Tava tão bom! Tava tão bom! Essa run aqui, tá tão bom! Aí, a gente tá chamando tudo. Piro! Calma, calma. Calma, calma. Aí não tem como eu chegar lá, né? Deu! Deu! Calma. Calma. Calma, não tô vendo se tem um cara aqui, velho. Tem um comédia aqui, mano. Boa! Nossa senhora, foi no susto, esse. Boa! Foi tudo aqui. Nossa senhora, você viu ela batendo. Relaxa, 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 relaxa. Não, 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 não tem nada, não. Foi um xerambinho, mano! O armagurado, o armagurado tava aqui, mano. O armagurado. Vamos lá, moça. Moça, moça, calma aí, moça. Foi tudo tão rápido, mano. Foi tudo tão rápido. Eu olhei pra ele, cheguei pertinho e deu um socão na cara dele. Pra prender, mano. Três de preso, menino. Três de preso. Não tem ninguém aqui. Boa! Tá. Tá, tá indo. Fique preso, menino. Aqui tem. Aham. Boa, boa. O armagurado tava aqui. Já foi, já. Já foi, já. Nossa senhora, eu achava que eu ia embora agora. Nossa senhora, eu tô... Tá indo bem aqui, eu tô concentrado. Concentradalho, galho. Tá, aqui embaixo foi tudo, mano. Aquela... Peraí que tem aqui em cima. Você foi naquela parte lá? A parte do vestiário. Nossa, tem umas armaduras aqui. Banheiro, será que tem alguém aqui? Não. Tem, cara. Ainda não... Não. Não? Não. Ué. Isso aqui não prendeu alguém? Tipo, ficou amarelinho ainda? Aí na esquerda. Não, foi tudo. Aqui, ó. Aqui. Não, eu entrei aí, eu entrei. Só se alguém tá escondido mesmo, assim. Aqui não tem nada, relaxa. Ela vai morrer. Atrás de alguma porta. Acho que ela tá lá embaixo, talvez eu tenha passado mesmo. E aquela mulher no início lá, você prendeu? Nem eu. Não, prendeu não. Não, era ela. Aí, ó. Ah, completa a missão. Completa, completa, complote. Complote a missão sem matar ninguém. A mais! A mais! Toma! Muito bom. Jogamos bem agora, tá? Bom demais, bom demais, bom demais. Jogamos bem. Gwyn, você tá bem? Ué, sumiu. Ah, tá. Sim. Obrigado, Rick. Estou tão assustada. Que não consegui nem. Não se preocupe. Você tá seguro agora. E é isso que importa. Agora, veja bem. Quero lhe perguntar algo antes que a unidade de investigação chegue. Está bem. Os invasores te disseram o que eles procuravam aqui? Sim. Eles estavam à procura de qualquer coisa relacionada ao caso de Stannis Vazel. Eu sabia. E aí, eles encontraram algo? Sim, eles pegaram as evidências. Infelizmente, destruíram tudo. Sinto muito. Tudo bem. Não havia muita coisa que você podia fazer. Mas, será que você se lembra de algo dos exames? Algo que acha que pode nos ajudar? Na verdade, me lembro sim. Estávamos examinando as amostras sanguíneas do Kevin e encontramos indícios de escoploxelamina. É uma droga que afeta o seu sistema nervoso diretamente. E se você acredita em lendas urbanas... Bem, dizem que é possível eliminar completamente a livre vontade de alguém. Como é? Está falando sério? Quando vocês descobriram isso? Por que não nos contaram de imediato? Mas, mas... Eu informei vocês. Enviei um relatório semanas atrás. Ah, que estranho. É a primeira vez que escudo falar nisso. Hum, corruptos. Olha aqui. Tente manter essa história da escoploxelamina entre nós, tá bem? Seja lá quem fez isso, ele queria muito e cobrir o caso. E nem se preocupou com quantas pessoas iriam ferir nesse processo todo. Por agora, tem que se manter de seguro. Os reforços chegarão aqui em breve. Eles procederão a você. Eu, então, precisamos muito entender tudo isso que está acontecendo. Nem falei nada. Encarregador expandido. Não, a gente nem atira direito. Não. Sou Anolan. Sou Anolan. Ah, eu vou jogar isso aqui. Ah, a gente liberou mais um espaço. Dá para levar quatro coisas agora. Granada de atordoamento. E eu vou levar... Eu vou levar... Eu vou levar... Eu vou levar... O que foi? Você falou igual o... O Holyfield. Uma coroa de flores? Uma coroa de flores? Isso aí é pra... Isso aí é pra... Isso aí é... Isso aí é... Isso aí é... Uma droga que faz as pessoas obedecerem a outras pessoas? Um produtor de filmes agindo no lugar de um terrorista? Isso está ficando cada vez mais esquisito. Por que nada disso saiu da imprensa? Ou melhor... Se isso não foi divulgado... Por que está me contando isso agora? Você sabe. Fiquei calado sobre isso por 15 anos. Ah, porque isso aí é tudo depois, né? Ah, o velho Rick. É o velho Rick. Achei que fosse tempo de que alguém soubesse a história toda. E a voz... Cara, é muito rápido. Olha o chefe. Nossa, os agentes infiltrados finalmente encontraram uma pista para o caso Stanislaus. Parece que a máfia colombiana é responsável pelo ataque ao Centro Médico Morgan. Pelo menos parcialmente. Terminei com toda a documentação legal necessária. Agora finalmente podemos pegá-los. O local deles, um cassino em péssimas condições, chamado a Vera da Sorte. Nome estranho, mas rende uma grana considerável para eles. Pela nossa surpresa. Se de qualquer jeito, vão ao cassino e encontrem alguma evidência da ligação deles. Há um atento. Viver em todo local. Está bem? Senhor, eu... Há uma coisa no estúdio que eu queria conversar com você. Algo estranho. Não podemos desperdiçar nem sequer um minuto, policial. Jones Val. Apenas... Que eles escondam todas as provas. Exerzaremos depois disso. Merda. Isso é muito esquisito. Acho que terei que falar com ele em outra hora. E a nossa promoção? Eu tenho uma família para alimentar, bom. Ei, veja pelo lado positivo. Pelo menos a delegacia ter conseguido novos equipamentos para nós, de tempos em tempos. Novos equipamentos? Não mata a fome de ninguém, Rick. Acho que o chefe morreu, mano. Eu também acho. Ah, vai tomar no cu, Fel. Ai. Tá tudo bem, tudo bem. Isso seria... Seria, sim. Pior que eu não dei um socão, mano. Calma, aqui, ó. Aqui, ó. Ah, não. Ah, mas aí você matou ele. Ei, matei. Matei, eu sou covarde de canalha. Aí, ô, filho da puta que eu matei esse arrombado do caralho. Tchau, tchau, tchau. Calma, 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 calma aí, calma aí, vou entrar aqui. Ah, ah, oh, oh, oh. Ah, ah. Ah, não. Explodiu tudo. Meu, eu vi. Foi um jump no pixel ali. Foda. Caralho, meu. Nossa, você deu um tiro, você viu? Olha isso aqui. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Ó, peraí. É o tiro da mão. Eu fiz, eu vi, eu vi, eu vi. É animação de morte. Mano, eu morri também. Eu morri pra caralho. Prendi ele, prendi ele. Nossa, ele quase... Atrás, atrás. Puta que pariu. Aí não deu, né? Aí é uma pena. Uma pena mesmo. Eu diria. Eu não sei de nada. Tá dando tudo certo, tá dando certo. Meu Deus. Tá dando certo pra caralho. Pega ele. Ela não tinha. Aí, peraí, peraí, peraí. Aconteceu. Acontece. Tem gente dentro. Mano, aperteu o botão de carregar na frente dele. Aí é foda. Ih, errou. Ih, caralho. Calma, calma. Ô, ô, ô. É pra gente se ajudar aqui, né, mano? Mano, tem... Em todo o banheiro tem alguém? É, quase. Foda que a pessoa tá lá mijando, né? A gente chega pra... Prender. Nossa, tinha bastante pessoal no banheiro, hein, porra. Dei mais banheiro lá pra cima. Ó, aqui, ó, aqui, ó. Calma, 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 calma. Podia olhar primeiro se tem alguém. Não, vai ter, ó. Viu? Olha, não é que teve mesmo? Falando. Eu sou expert nisso. Tem ninguém aqui. Esfaqueou, louco! Uh, 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 uh. Meu Deus. Aqui embaixo foi. Tem gente? Mano, tem que dar os piores, mano. Tinha, gente. Tinha, gente. Que pariu. Não! Foda-se da merda. Que puto, velho. Só as moças aqui, calma. Pronto, foi tudo aqui. Caralho, o cara não soltou a arma, velho. Então, tá foda. Eles tão muito saídinhos, mano. Uia. Você atirou também um tese? Não, você que atirou. Ah, tem banheiro aqui de novo. Mais gente no banheiro. Tá, eu tô olhando aqui em cima por enquanto. Se tem alguém aqui. Ó, tem um cara ali, ó. Abriu o socão, abriu o socão. Abriu o socão. Abriu o socão. É, não autorizado da força, mas que se foda. Que se foda, não perguntei. Foda, não perguntei, entendeu? Aqui, ó. É, usa aí, usa aí. A gente tem bastante, vamos usar. É, usa em cada porta ali em cima. Já se rendeu, já se rendeu. É isso aí. Coloca aí. Coloca no outro. Pronto. Aí, ó. Vamos até colocar um aqui, ó. É a porta aberta. Pronto, foi. Pronto aí, ó. Fácil. Ó, a gente pegou o jeito, cara. Pegamos o jeito. Pegamos o jeito. Pegamos o jeito. B- 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 O que aconteceu? Os autoriz... Ahn... Tomara que o chefe não apareça de novo. Ei, Rick. Dê uma olhada nisso aqui. Ahn... É um livro de razão da Produtos Químicos Harlow. Uma fábrica que fica nos limites da cidade. É uma carga enorme que será enviada mais tarde. E veja quem é o comprador. Stunning Robins. Primeiro. Dos autos... Ah, mas explosivos. E agora suspeitâncias, crémicas, Source. Qual é a deles? Não sei mais. Não me xera bem. Envio das mercadorias está previsto para daqui a pouco. Temos que chegar na fábrica antes que elas partam. Aeeee. Boa, boa, boa. Ah, uma arma nova, ó, espingarda. Ah, eu vou pegar. Nossa, eu vou muito. E a gente tá com um item novo, que é a granada de sensor. Dispositivo de detecção de movimento, tamanho de uma granada de mão. Fornece informações sobre a localização dos criminosos, após ser... Ah, legal isso aqui. Legal, legal. O que é o momento eu gosto bastante, eu gosto também do granada de atordoamento. E taca aí também um... Um pacerzinho, sapacinho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Granada de sensor. Granada de sensor, você taca a granada e vai mostrar se tem alguém no lugar que você tacou. Ah... Eu gosto do kit de arrombado, é mó bom, mano. Kit de arrombado é bom, hein. Maldito. Hum... É uma coisa que você queira? Eu já fui, já. Aí, tá ótimo. Não vai pegar arma nova, não, pra testar? Não, vou... Vou dar uma pistola. Dar pistola? Pistola, pistola. Tá bom. Vai, testa ela. Caralho. Para, para! E era assim que... Acontece. E era desse jeito. Get down! Ai, calmada! Engatei da chapa nao! O que você jogou ali? A granada de sensor, quero ver como ela funciona. Abre a porta. Fecha! Aí, ó. Oh! Ah, porra! Tomei! Tomei! Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Ah, ó, aqui dentro tem o... Outro moço. Ah, não. Dá pra entrar por outros cantos lá. Ah, mas deu bom. Puta! Como assim? Matou eu também. Barou tudo. Ah, porra. Calma aí, mano. Bate nele. Eu corri pra caralho atrás. Eu corri pra caralho atrás. Mandou morte. Mandou morte. Aí a gente puxou a pistola, véi. A pessoa... Foda, viu? Acontece. 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 Tá vendo, tá vendo, tá vendo. Eu atrás da porta. Drake, cadê a porta? Drake, cadê a porta? Tá bem aí, ó. Tá vendo o desenho da porta? Ó, vamos sair correndo aí. Pega ele aí, mano. Peguei, peguei, peguei. Deixa eu dar uma olhada aqui. Um kit de arrombado. Olha aí, ó. O homem da doze. Ó. Ah, é só fazer isso aqui, ó. Toda vez, mano. Cara, toda vez, véi. Na moral. Cara, tinha um cara com a ma... Nossa Senhora. Não me engano é desfoqueou, véi. É, então. Pra você ver. Tá difícil, mano, a situação. Poxa, pelo amor de Deus. A gente morreu junto. Eu errei. Eu, eu... Eu tentei. Eu errei. Mano, tô esperando o cara mirar pra dar bala, véi. Eu vejo. Gratório. Mas... Que... Amor e... Não. Pera aí, pera aí, mano, pera aí. Nossa, um. Tô ficando estressado. Eu também, eu também. Pega aí, pega aí. Nossa, nossa, nossa. Nossa, cara, levou. Não. Acontece, acontece. Tô tentando prender ele, mas ele tá deitado. Tá descansando. Pega a moça, pega a moça. Vai, moço, bota aí. Que pistola, velho. Tá pelado, quem tá pelado? Eu? Não, não, sem pelado. Não vale. Tu não é bem pelado, Felps? Não vale ficar pelado. Ah, o moço, o moço da armadura tava atrás. O moço. Não, moça. Bota aqui, moça. Certo. Por caralho. O moço abriu a porta ali. Errei. Não vai dar, a gente não vai conseguir nunca esse aqui. Musicão. Eu vou falar. Puta, velho. Não descer, eu vou levar aqui, velho. Vai. Ele tava com a 12. Ele matou. Não. Entra aqui. Puta, que pariu. Nossa, mano, que inferno esse nível. Que inferno. Caralho. Fica com o mapa. Parado. Ih, tá vindo, tá vindo gente. Vai abrir essa porta, acho. Não, não abriu. Dá pra usar isso aí? Será? Acho que dá. Ah. Talvez você tenha me dado um soco, viu? Não, foi ele. Foi ele aqui. O homem. O homem. Ah, é sempre ele, mano. Eu achei que você ia bater nele. Pega ele, velho. Caralho, leva um tiro de 12 no muro. Ele me spucked. Oh, tá impossível. Tá impossível. Musicão, musicão. O cara da armadura. Vou usar o kit de arrombado aqui. Mas aí o cara matou. Você morreu? Não, eu tava vendo você pela janela. Ah, mano. O cara usou de escudo. Ó. Nossa, porra. Talvez a gente não consiga, hein? Eu acho. Grite mil vezes. Eu ganhei o ativo, gente. Eu morri pro cara esfaqueado. Eu não sei mais ser policial, velho. Ai, mano. Uma maior que um sub, hein, gente. Oh, eu quero. Deve estar milionário já essa porra. Ah, eu morri, Felps. É assim, tipo assim, velho. Me deixei morto, cara. Não, cara. Não, cara. Não, aproveitar, aproveitar, hein. Mano. Parecia um civil. Ele mirou a arma em mim. É, nem tudo é o que parece, né, mano? Agora vai, agora vai, mano. Segura, segura, que agora vai. Ih, escutou o negócio. Meu Deus. Peraí, 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 peraí. Não. Puta merda. Acontece. O resto é de boa, parece. Boa, 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 boa. Eles estão plantando alface. O que é? Eles estão plantando alface? Estão plantando alface. Calma, 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 calma. Dá uma volta. Dá uma volta, vamos dar uma volta aqui, ó. Vamos fazer isso aqui, ó. Parece que você colocou... Vem aí. Os caras tomaram até dois ali. Não. Até se rendeu. Boa. Deve ter mais um, hein. Boa. Boa. Não faz isso, não! A gente tinha tirado a mais, né? A gente caiu para a menos. Caiu para a menos tudo. De primeira, mano. De primeira. De primeira, olha lá. Tá, eu faço. Calma, calma. Você faz, você faz, você faz. É, mas que diabos, babacas, vocês estão fazendo aqui? Não tá na cara? Estamos aqui para prender você, seu imbecil. Sabe qual de justificativa? Ah, produtos químicos. Hello. Totalmente legalizada. Olhem esses documentos. preste atenção. Preste atenção. O único documento que precisa é o mandato fazer o nome nele. E parece que é exatamente isso. Eu já duvitei agora. Eu já duvitei agora. Aqui. O mandato, deve haver algum incêndio. Veja, eu achei que nós e a polícia tínhamos um acordo. Vocês não se metiam nos meus, nos negócios colombianos. Em troca, nós mandávamos equipamentos. Equipamentos? O que diabo você tá falando? É... Isso que... Foi o que eu... Oh, meu Deus. O que é essa luzinha? Rick, na cabeça dele! Isso é... Uma mina laser! O quê? Ah, meu Deus. Por favor, por favor, não me mate. E o proteger e se ver... Os policiais deviam ser os mocinhos, não? Abaixe-se agora! Será que ele morreu? Deixe nos comentários. Eu... Eu depois vou acreditar no que aconteceu. Os relatos são ríveis. Não importa o que vocês acham. Até a investigação turma, eu creio que é o melhor do santo de que vocês desistirem da forma. Os relatos, essa história toda esperará mais sua liberdade. Sem melhorar a informação do seu grupo. Acho que a promoção terá que esperar. Mas as sezões com certeza merecem um tempo de descanso longe do trabalho. Oh, já é dez horas agora que eu percebi. É, então. Não, você quer deixar pra depois? Pode ser, pode ser. Nossa, pior que eu fiz no dia... É... No improviso mesmo, deixe dos comentários. Então, no fim, foi isso mesmo, né? É isso mesmo. Foi bom, foi bom, foi bom. A próxima. Oi, tem muita missão. Tem muita, deixa eu ver, ó. Campanha... Aqui, ó, um jogador. Tem até a 18. A gente tá na 10. Ah, então eu já jogo metade do jogo. É, aí, esse aqui é a história principal. Aí tem uma... A história de Charlie McDennis. Aí tem mais cinco missões. Então, já foi mais da metade. Mais uma vez que a gente joga, eu acho que vai. Cara, muito bom, velho. Mas muito bom. Eu não imaginava que era tão bom assim não, velho. É, então. Ele é mais legal. Ai, meu amor. Mas é muito, muito difícil. Cara, seria assim se a gente fosse ruim. É isso. Seria assim se a gente fosse ruim. Zeramos. Eu cliquei em créditos. É só clicar em créditos, porra. Ah, acabou aí, ó. Parabéns, parabéns. Nossa, velho, mas teve uma... Teve uma hora ali que você fez uma voz. Você fez um... Tá do véio? Eu falei mais ou menos assim. Eu quebrei, velho. Eu tava... Eu tava... Ó, Marcos Vinícius Santos. Brasília é portuguesa. Boa, Marcos Vinícius Santos. Boa. Parabéns, Marcos Vinícius Santos. Ele é bom, ele é bom. Fala dele. É isso, mano. Meu primo. Meu primo... Meu primo... De... Dois graus negativos. Não lembro como é que era. Hum... Entendi. Ah, ó. Meu terceiro primo uma vez removido. Esse aí. Não, não falo uma vez removido, não. Pronto, é isso. É isso, é isso. Sair desse jogo também.